Porque o Herandan tá fugindo por dentro da selva, atrás das linhas inimigas. Piloto faz a entrada, Kakashi tá muito na alma. Tatu doidinho pra pular nele, tomou a linguada. O Bolt vai salvando o seu companheiro, o Kakashi com aquele escudo enorme. Olha o pleco. Piloto tá colado por ali, vira a distorção. É abatido. Morrei dois jogadores porque o Herandan dentro da base se perdeu na selva, foi eliminado. E a equipe do Flamengo, os grandes, fica aí com essas duas eliminações, tirando...